Fala pra mim Peço por favor Seja sincera a última vez Vai dizer que não sente saudade Que pra você tanto faz, tanto fez Não adianta esconder Pois eu sei que você também pensa em mim Saiba que a nossa história foi escrita por Deus E jamais terá fim Não adianta esconder Pois eu sei que você também pensa em mim Saiba que a nossa história foi escrita por Deus E jamais terá fim Mesmo que você Tente me esquecer Não vai conseguir Por onde você for eu estarei em você E você também estará em mim Estará em mim Arranja o ar, que menino Falando de amor Não adianta esconder Pois eu sei que você também pensa em mim Saiba que a nossa história foi escrita por Deus E jamais terá fim Não adianta esconder Pois eu sei que você também pensa em mim Saiba que a nossa história foi escrita por Deus E jamais terá fim Mesmo que você Tente me esquecer Tente me esquecer Não vai conseguir Por onde você for eu estarei em você E você também estará em mim E você também estará em mim Estará em mim E você também estará em mim E você também estará em mim A nossa história foi escrita Obrigado.